Quais são os seis sentimentos bases da alma humana, hein? Pô, isso é interessante, porque a gente fala de saúde, né, pessoal, e o que é foda? A saúde para as pessoas, na verdade, eu acredito que seja uma coisa intangível, porque a gente não reconhece saúde, monarca, a gente reconhece a falta dela. É verdade. Ah, a gente reconhece saúde de alguma forma também. Tipo, olha pra você e fala, puta, esse cara tá saudável. Não tá, mas assim, quando sou eu, eu só presto atenção, eu tô fudido. Sim. É verdade, é verdade. É exatamente isso. Não, e isso engana, por exemplo, eu tô com uma dor no joelho miserável, porque eu me machuquei semana passada. Então, você vê, dor é uma coisa que a gente convive, né, normal, mas a saúde também engana, quando você vai avaliar a saúde do outro, né, isso é muito complicado, mas a saúde própria é difícil a gente quantificar, porque a gente tá acostumado a perceber doença. E quando a gente vai cuidar de um paciente, por exemplo, que faz atividade física, né, a parte mais difícil do médico de esporte, na verdade, é você fazer uma avaliação, porque até então ele é uma pessoa saudável que quer fazer exercício. Pra você ter uma ideia, no meu consultório, todo mês a gente faz o diagnóstico de pelo menos dois casos de câncer em pacientes que a gente tá avaliando pré-exercício. Pois é. Pré-exercício! E assim, é uma pessoa que quer treinar e que não vai em médico, mas quer ir no médico do esporte, porque já tem acompanhamento nutricionista, ou resolve fazer um check-up pra começar a treinar, ou precisa de orientação, como é um consultório direcionado pra parte de performance, nutrição, treinamento, a pessoa chega lá. Só que, cara, eu me sinto responsável, então eu faço uma avaliação ampla desse paciente pra entender se realmente tá bem, né, e é muito comum, infelizmente, né, câncer de tireoide lá e câncer de cólum, tá? Então a gente sempre, né, quando o paciente tem alguns indicadores inflamatórios alterados, tem um ritmo de vida alterado, né, ele, a gente investiga sempre um pouco mais, né, e um ou outro sintoma que é delicado, mas que costuma florescer. E o que a gente percebe? Que as pessoas, elas têm uma vida meio que compartimentalizada, e a gente precisa entender o que que pra essa pessoa é satisfação. E satisfação e alegria é só um dos seis sentimentos básicos que a gente vive. Quem são os outros? Medo, raiva, tristeza, repulsa e surpresa. Caralho, tem três aí que são negativaços. Não, quatro? Teoricamente os cinco são negativos, mas eu vou aproveitar que você falou que são negativos, mas se você não tivesse esses cinco monarques, você nunca conseguiria atingir a alegria que tá do outro lado. Sabe por quê? Porque o medo, ele te protege daquilo que pode te agredir. A tristeza faz você pensar naquilo que pode te agredir. A repulsa faz você se afastar daquilo que pode te agredir. A surpresa, ela faz você se preparar pras coisas que pode te agredir. E a raiva, faz você se defender daquilo que pode te agredir. E se você não usar essas cinco coisas negativas como ferramentas suas, você nunca vai chegar na alegria. E se você não chega na alegria, você descobre que tem dois outros sentimentos que são mais, menos elementares, mas que estão presentes na nossa vida, que é a culpa e a vergonha. Culpa é quando você trai os seus valores. E vergonha, quando você trai os valores da sociedade que você é inserido. E nessa mistura, nessa sopa inteira, o que a gente tem que descobrir das pessoas quando elas falam, por exemplo, quero emagrecer. Ou então, quero ganhar massa muscular. Você precisa descobrir por que essa pessoa quer chegar nisso. Isso é um alvo de discussão minha e da minha esposa muito frequente. Minha esposa é nutricionista, ela é especialista em comportamento alimentar. Ela tem uma pós-graduação sobre isso. E a gente discute muito em níveis mais elevados e mais difíceis o que fazem as pessoas serem felizes ou não, o que traz satisfação para elas. O que a gente observa? Que existe uma diferença muito grande entre dois tipos de pessoas que a gente pode dividir do grupo das pessoas que querem mudar a forma de viver ou a forma de se apresentar. Porque, entenda, o seu físico faz parte da sua identidade. E muita gente fala para você, olha, você pode mudar. Você pode mudar. A questão é, por que você vai mudar? Porque se você muda porque você não gosta de quem você é, é completamente diferente de você mudar porque você gosta de quem você é e quer melhorar. E o que eu e ela percebemos ao longo desses anos trabalhando? Que quando você tem uma pessoa que gosta de si e quer melhorar, essa pessoa começa a fazer uma atividade e ela vai até o final. Ou, que não tenha final, ela se sucede de uma forma progressiva. Por isso a palavra sucesso. E quando você tem uma pessoa que não gosta de si, o que que acontece? Ela não vai gostar da progressão. E o que que vai acontecer então? Ela vai desistir. E o problema não é quem não aceita o desafio. É quem desiste diante dele. Porque o que faz com que você mude alguma coisa é consistência. Caramba, eu viajei aqui, né? Não, tu tá dando uma aula. Caralho, eu tô me sentindo merda. Tá ligado? Não, velho. Pelo amor de Deus. Não tô falando aqui.